Esta é uma história que certamente já possui seus registros no mundo espiritual. Há 50 anos, no dia 5 de abril de 1967, era inaugurada a sede do Centro Espírita União. Há 50 anos, o casal Francisco e Nena Galves iniciavam no bairro do Jabaquara, em São Paulo, numa pequena casa, o que seria na terra o desenvolvimento de um trabalho robusto de responsabilidade e compromisso, com assistência fraterna a encarnados e desencarnados. Há 50 anos, iniciava-se uma nova vida para a família Galves, em função da divulgação da doutrina espírita. 50 anos se passaram e as atividades só se ampliaram, sendo hoje respeitadas doutrinariamente no Brasil e no mundo, através de suas múltiplas atuações em prol do Espiritismo, no centro, na editora, na livraria, nos programas de rádio e televisão, no lançamento de livros, na mídia digital. Registros com tantas entrevistas, tantos livros, mensagens psicografadas em memoráveis noites de autógrafos com Chico Xavier. Uma história linda, de amor, trabalho, renúncia, amizade, respeito. É que tudo começou antes, muito antes. Nesta vida, no momento do primeiro contato de Nena e Francisco com o médium Francisco Cândido Xavier, em Uberaba, em 1959. Não foi um simples encontro, mas um reencontro, um reconhecimento de vidas passadas, uma história que se perde nos séculos e que, certamente, ainda continuará por muitos outros. A união nasceu assim, sabe-se lá quando. Mas precisou de planejamento também aqui na Terra, para a sua implantação. Sob a coordenação de Bezerra de Menezes, o apoio de Emmanuel e de tantos outros companheiros espirituais, através da orientação e carinho do médium Francisco Cândido Xavier, a obra foi lançada com seriedade e disciplina. Exigiu muitos desafios e muito trabalho. Falar sobre o Centro Espírita União é falar de uma história de amor que se confunde com a vida do próprio casal Galvez, que se viu empenhado com muita fé e determinação na ampliação diuturna das atividades doutrinárias. Contando com o trabalho fraterno de tantos colaboradores, os do passado, os atuais e os do futuro, o Centro Espírita União humildemente agradece. Ele está de portas abertas para realizar a tarefa que lhe compete e que já extrapolou as paredes de um pequeno grupo para reunir uma grande família de assistentes e assistidos, independentemente de tempo e espaço, os interessados em compreender e vivenciar a união dos belos ensinamentos de Jesus e Kardec e que venham outros 50, 100 anos, séculos com essa mesma alegria. Você está convidado agora a fazer conosco essa viagem. Acompanhe os depoimentos dos que estão, desde o começo, testemunhando essa linda e emocionante história. Seja bem-vindo ao Centro Espírita União. Bom, nós acreditamos que foi criado muito antes no mundo espiritual. Não havia planejamento de Galvez e eu para criarmos uma casa espírita. Frequentamos diversos centros espíritas. A adaptação era difícil. Um dia veio um recado, nós já conhecíamos o Chico, visitando-o em Uberaba. Eu contei alguns tropeços da nossa caminhada espírita e o Chico nos disse, Emmanuel está dizendo que de agulha em agulha se faz a meia. Com certeza, nós estávamos tecendo a meia e o mundo espiritual fazendo a rede para que se construísse o centro. O Centro Espírita União foi construído no Jabaquana porque o terreno e a casa eram de meus avós. E quando eles faleceram, eu comprei a parte herdada de meus irmãos. Interessante é que meus avós já faziam sessões mediúnicas nesse local. O nome Centro Espírita União também foi dos espíritos. Porque eu perguntei ao Chico no dia da mensagem, a primeira mensagem recebida. Chico, e que nome daremos ao centro? Não havia planejamento de encarnados, eu e o Galvez. E aí, Chico recebe a mensagem dizendo que seria Centro Espírita União dos ensinamentos Jesus Kardec. O Centro Espírita União foi erguido com muito trabalho e a generosidade de vários amigos, a quem devemos entre eles, ao querido amigo doutor Luiz Rodovir Rossi, que até hoje continua a frequentar a casa com carinho e assiduidade. Os amigos encarnados, nós devemos a eles, porque eles foram chegando pouco a pouco e naturalmente colaborando com as dificuldades da casa. Não se poderia imaginar que uma casa que houve um planejamento no mundo espiritual ficasse só nos ombros e na tarefa de duas pessoas, três que foram os fundadores. Então, não poderia ser só nestes ombros. Estes amigos foram chegando e colaborando com sua experiência, com seu dinheiro, com suas alegrias e o sonho foi se perpetuando. A nossa adaptação foi um pouco difícil, mas como nós encontramos aqui na União, grandes amigos, como o doutor Osvaldo Terezinha de Memória, e o casal Galvez e Nena, que nos receberam e nos introduziram no Centro União. E foi muito bom para todos nós, eu acho. Em uma das viagens que fizemos à Uberaba, Chico pediu que eu e Nena ficássemos em prece todos os dias, no mesmo horário, estudando o Evangelho. Depois de algum tempo, ao retornarmos à Uberaba na Comunhão Espírita Cristã, Chico recebe a primeira mensagem de doutor Bezerra e Emmanuel, nos informando que estávamos prontos para iniciarmos as tarefas espíritas. Nós não tínhamos ideia de montar um centro, era a nossa experiência até, era só dos trabalhos das casas que frequentávamos. Então, depois da primeira mensagem, Chico deu o primeiro recado através dos espíritos, que nós nos uníssemos num tipo culto no lar, mas só Galvez e eu lêssemos o Evangelho e ficássemos por meia hora meditando. Fizemos isso religiosamente, sem saber o porquê. E depois de mais ou menos quatro meses, cinco, voltamos à Uberaba e é quando recebemos a primeira mensagem. Chico disse, o mundo espiritual já diz que a equipe está formada. Então, os responsáveis já tinham adotado a Casa Espírita. O Centro Espírita União não teve uma inauguração com uma festividade ou um evento. O Centro Espírita União, ele começou já na casa, ele teve toda uma preparação que foi acontecendo através das mensagens do doutor Bezerra de Menezes e por intermédio do nosso querido Chico Xavier. Então, o doutor Bezerra foi orientando e dizendo como seria esse início da formação do Centro Espírita União. Num primeiro momento, eu lembro muito bem que nós tínhamos orientação de nos reunirmos em casa mesmo, no Evangelho no Lar, em família, meus pais, eu, meu irmão, e nós fazíamos regularmente essa reunião de Evangelho. E, a partir daí, acredito que o Centro Espírita União já estava em planejamento no plano espiritual, formando, então, esse ambiente da família, um ambiente harmonioso e a família já em contato com o plano espiritual para que, quando começasse, já começasse nos moldes que o próprio plano tinha para a formação da casa. Então, quando ela iniciou, ela iniciou com um trabalho, com um grupo muito reduzido, pequeno, foi uma reunião de Evangelho. Eu lembro de ter ido a essa reunião de Evangelho. Esse grupo fez uma prece inicial, leu o Evangelho, foi comentado sobre o Evangelho e, depois, a reunião final passe e a reunião final. Então, como era um grupo muito reduzido, muito pequeno, não teve essa inauguração e esse evento. E aí, as reuniões já se iniciaram, começou um trabalho social também, que acontecia aos sábados e tinha um trabalho de desobsessão também com esse grupo bem reduzido, que foi orientado todo por intermédio, como nós falamos no início, do Dr. Bezerra de Menezes e através do Chico. Então, eu lembro muito bem de participar dessas reuniões que eram de Evangelho. Iniciou-se também o trabalho de assistência social, tinha o Evangelho das crianças das famílias carentes, quem até coordenava era uma pedagoga, a diretora de escola, a Silvia Alves, eu lembro bem dela, hoje falecida, mas ela coordenava esse trabalho e eu lembro de participar de todas essas reuniões. A frequência a cada dia que passava aumentava e como a casa era pequena e o terreno 10 por 50 era muito grande. Veio a ideia de ampliá-lo a fim de que houvesse mais ambiente para os frequentadores. O centro começou realmente pequeno, eu me lembro bem disso daqui, era a casa do avô do Galves, que foi onde começou o centro, houve a ideia, houve a aquisição do terreno lateral, isso, eu não participei de nada disso, mas sabia da existência disso tudo e foi esse um projeto que no fundo é isso que nós temos aqui hoje, o prédio com as atividades, feito de uma maneira adequada, correta, precisa. Um trabalho, eu chamaria gigantesco, feito pela Nena e pelo Galves e os colaboradores da época, só para lembrar que eram muito poucos, eu diria, acho que nós não tínhamos 20 pessoas que colaboravam nesse momento e a partir disso daí, num trabalho coordenado, correto, foi possível chegar nessa obra que eu considero uma obra magnífica e exemplar para o Espiritismo. A primeira vez que eu vim aqui era uma casa pequenininha, era a casa da família do seu Galves, dos avós. A rua ainda tinha um pedaço que não era calçado, eram só casinhas e lá em frente, onde tem a avenida e todo esse progresso absurdo, esse crescimento da cidade de São Paulo nas últimas décadas, ali era taboa, um mato com água lá para baixo e olha hoje no que se tornou, quer dizer, desapropriaram a rua daquela pedaço para lá e o lado onde vinha o Acer, o centro, não foi desapropriado, quer dizer, coisa mais linda, né? Então a gente vê essa força da tarefa, né? Da responsabilidade de querer fazer uma missão e o amparo do mundo espiritual, se manifestando para que eles conseguissem realizar o que foi feito. Na primeira atividade, graças à magnitude do casal Nene Galves, o centro se iniciou numa casa humilde, no centro aqui do terreno, onde com muita alegria recebemos, processamos aos trabalhos espíritas. O centro espíritas foi crescendo, crescendo e chegou um ponto que o início foi pequeno e comportava mais tanta gente. As necessidades do público são enormes e para isso nós temos os grandes grupos de estudos da doutrina para a formação de novos médiums e também a reciclagem dos antigos companheiros e trabalhadores. Bom, existiam trabalhos naturalmente adaptados para a frequência que era bem menor e menos trabalhos. Hoje, o Centro Espírita União tem muitos departamentos, claro, ele cresceu neste meio século de trabalho. Quando começou, os trabalhos eram menores e menos, mas sempre houve trabalho social, trabalho mediúnico e atendimento ao público. É, meu trabalho desde o início eu participei, comecei no passe mesmo. Eu como palestrante eu nunca fui muito bom, eu nunca tive muita facilidade de expressão. E também faltava estudo, para fazer uma palestra, a gente tem que ter estudo, conhecimento, estar sempre lendo. Eu não tinha, não tinha tempo para estudar. Então, eu mais participava mesmo no trabalho maior no Centro Espírita União, foi o passe. Sempre foi muito bom trabalhar no Centro Espírita União, onde aqui há trabalho, há estudo e muito aprendizado. O trabalho com o Chico Xavier era assim, eu participava da mesa e do passe, sempre dei passe lá. O Chico nos ajudava, sim, mas como muita gente imagina que era Chico quem dirigia a Casa Espírita, não. Quando nós tínhamos alguma dificuldade, conversávamos com ele, claro que ele nos orientava, mas o trabalho foi dirigido e preparado pelos encarnados, como era natural, não ficarmos pendente ao que o Chico dissesse, faça isto ou faça aquilo. Ele nos ensinou a trabalhar num trabalho espírita. É esse aprendizado de como quando as pessoas têm uma tarefa e elas assumem essa responsabilidade, não delegam e ficam esperando que caia do céu, como as coisas correm bem e aí parece que caiu do céu. Mas as pessoas precisam trabalhar muito. Eu sinto aqui dentro do Centro Espírita União como se eu estivesse dentro da minha casa. Eu me sinto muito bem aqui dentro. Eu acho que toda a direção da casa corresponde aos meus pensamentos. Então é por isso que eu me fixei e estou aqui há 50 anos. A livraria surgiu em uma conversa com Nena, com Chico, em nossa residência. Ela disse ao Chico que eu gostaria muito de ter uma livraria espírita. E algum tempo depois, o Chico nos presenteou com um imóvel na Avenida Rangel Pestana, onde até hoje funciona a livraria, a distribuidora e a editora. Eu nunca entendi de finanças. Sou péssima em número e em dinheiro. E o Galves foi sempre um comerciante. Então, é claro que a livraria precisa dessa experiência que eu não poderia dar. Mas a minha mediunidade, o estudo e as minhas tarefas dentro da casa espírita foram crescendo. Então, os espíritos souberam naturalmente, como sabem sempre, fazer tudo certo, vendo as aptidões. Eu era melhor dirigir a casa espírita, porque eu seria um fracasso na livraria. E se, e Galves, não. Ele foi para a livraria e, naturalmente, é o sucesso que ela é hoje. O Chico visitava a livraria quase sempre que vinha a São Paulo, para tratamento dos olhos. E ficava muito feliz, pois, na verdade, a obra era dele. A primeira aquisição do centro, em termos de livraria, ela aconteceu com a ida do meu tio, irmão da minha mãe, José Blasque Sanches. Nós dois fomos ao Rio de Janeiro, na Federação Espírita Brasileira. Viajamos de ônibus, fomos com malas, fizemos uma grande compra de livros e trouxemos para São Paulo. E aí montamos, aqui ainda, a casa, tudo, montamos a primeira livraria aqui do Centro Espírito União. Talvez possamos até dizer que fosse, assim, o nascimento da livraria Espírita União que veio se tornar, mais tarde, esse trabalho maravilhoso aí, com essa divulgação espírita fantástica. A editora CEL, como disse há pouco, a ideia foi de um trio, Chico Xavier, Nene Galvez. E, com certeza, muitos amigos espirituais estavam colaborando para que o projeto se realizasse. Esse processo era muito bem orientado pelo Chico. Eu recebia os textos em forma de bonecos e fazia a revisão, tanto a revisão de gráfica, como se houvesse alguma confusão de entendimento do texto. Também ele me autorizou a mexer, caso fosse necessário. Porque, às vezes, acontecia, sem querer, por um engano, alguma coisinha, uma palavra sem sentido, uma inversão de ordem, que eram tempos... As coisas não eram digitais como hoje, era bem mais trabalhoso de fazer a montagem, né? Então, eram várias idas e vindas dos textos para se fazer essa revisão. Eu tive a oportunidade de aprender muita coisa de literatura, de língua portuguesa, de inglês, de outros idiomas, desde a minha adolescência. Então, isso me facilitou e eu tenho uma habilidade facilmente praticável com os textos. Mas eu nunca fui uma revisora profissional. Essa experiência de trabalhar com os livros foi uma coisa muito prazerosa para mim. Porque eu gosto dessa vida literária e eu pude contribuir com o que eu tinha de melhor, que era o que eu sabia fazer. Cada um oferece aquilo que pode, e eu pude oferecer isso. Com a venda dos livros, o Galvez, trabalhando estes livros, este dinheiro que era arrecadado, fez o prédio da Major Freire. Então, automaticamente, também foi do trabalho do Chico Xavier no trabalho espírita. O prédio da livraria do Centro Espírita União foi a doação do prédio na Avenida Rangel Pestana, foi para o Chico Nene Galvez, uma realização que o Centro Espírita União tivesse para a divulgação do Espiritismo. A cirga Cultura Espírita União foi escolhida pelo Chico Xavier. Prédio pertence ao Centro Espírita União. A convivência com o Chico Xavier era muito boa. Eu tinha uma convivência muito direta com ele. Nós saímos sempre de carro. Resolver os problemas que ele tinha, como caixa postal no correio e outras coisas a mais. Quando ele tinha à noite algum trabalho para assistência, alguma pessoa enferma, carente, eu sempre acompanhava ele. Foi aí que eu senti mais de perto a mediunidade do Chico. O convívio com ele começou quando eu era muito nova. Então, tinha por volta de 7, 8 anos, 6, 7 anos. E, nessa época, eu lembro dele como aquela pessoa calma, tranquila, com aquela fala doce, aquela pessoa que tinha escuta, onde a gente ficava magnetizado quando ele contava os casos, quando ele orientava, quando ele falava. Eu lembro muito que eu estudava, eu ia à escola. E essa vivência e essa experiência que eu tinha com ele era nos horários das refeições. Então, na hora do almoço, na hora do lanche, que era o momento que eu estava, que nós tínhamos a reunião em família. E ele, convivendo com a gente, quando vinha a São Paulo, que ficava em casa, eu tinha essa convivência nesse período. E eu o via dessa forma. Ele trazia aquele magnetismo, ele trazia aquela energia boa, harmoniosa, gostosa. Essa era a impressão de quando era bem novinha, nessa faixa etária, porque muitas coisas a gente ainda não tinha condição de entender pela própria idade. Mais tarde, enquanto adolescente, depois mais jovem, claro que falas e situações, aí elas foram se tornando mais acessíveis em termos de conteúdo e em termos de valores que foram transmitidos. Nas citações que eu aprendi, que eu saía com ele para atender as pessoas, eu já dei entrevista na televisão contando alguns casos. Mas se eu for contar, eu tenho centenas de casos com o Chico Xavier. E para mim ele foi um grande apóstolo da doutrina espírita. O Chico era uma pessoa excepcional. Eu me lembro, então, em Uberaba, a convivência com ele e depois, posteriormente, aqui, quando vinha a São Paulo. E foi muito proveitosa, muito auspiciosa a convivência com ele. Esse convívio foi mais intenso a partir de um determinado momento para mim, uma vez que eu, durante uma boa parte da minha vida, como estudante, eu fiquei fora de São Paulo. Então, nesse período, eu encontrava menos. E depois, durante o meu período de hospitais, também encontrava pouco. Mas, uma vez casado, já com os filhos, já mais fixo em São Paulo, tivemos uma convivência maior e, em muitas oportunidades, nós pudemos participar de algumas reuniões, um convívio, um intenso aprendizado, que foi nos dando uma certa confiança e, ao mesmo tempo, um estímulo para um comportamento, uma alteração na maneira de viver, de pensar, de agir. E que acaba nos levando àquilo que nós, hoje, podemos dizer que somos frutos de todo esse trabalho, desde a infância até esse momento, que foi o que eles puderam nos proporcionar e que foi maravilhoso. O Espiritismo foi uma consequência natural dessa amizade. Conversando com eles, eles falavam sobre as atividades do centro, falavam de Chico Xavier, e eu tive a felicidade, eu diria assim, de ter conhecido o Chico muito antes de ter me aprofundado na doutrina. Numa visita ao Beraba, fui convidado por eles e nós fomos visitar o Chico. E nessa primeira, nessa viagem, então, quando eu conheci o Chico, daí eu comecei a me interessar profundamente pela doutrina, tendo em vista o primeiro passe que eu tomei na vida, que foi lá na casa do Chico Xavier. Uma experiência muito forte que ficou para mim numa dessas situações que eu me vinha colocando foi quando ele falou sobre a prece. Então, ele explicando qual era o valor da prece, o porquê nós, né, eu, criança, e ele exemplificando, quando uma criança fazia uma oração, como isso mobilizava os amigos espirituais para que nos conduzissem de uma forma melhor no nosso cotidiano e que nos ajudava em situações onde a gente tinha conflitos, onde a gente tinha... Na minha época era de escola, às vezes estudo, uma prova, eu mais ansiosa, eu lembro muito bem que eu estudava piano e eu tinha os exames, o exame de piano, aquilo me deixava tensa, muito nervosa, muito aflita. E essa fala dele e a forma como ele trazia esse conhecimento e essa sabedoria toda, isso foi muito positivo para mim. Chico, quando se transferiu de Pedro Leopoldo para Uberaba, logo no primeiro dia, fui a ele apresentado e trocamos só algumas palavras. Na segunda vez que conversei com ele, imediatamente ele nos convidou, a mim e Terezinha, para frequentar as sessões de desobsessão assim que se iniciasse os trabalhos na comunhão cristã, posteriormente. Mas que eu assisti desde a primeira e posteriormente ele indicou que eu procurasse o Sr. Gonçalves da Casa Transitória. Ulteriormente, ele recomendou que eu procurasse o casal Liana e Galvez para que tomasse parte na fundação do Centro Espírita União. O Chico tinha primeiro um carinho muito grande por uma união, muito grande. Ele considerava a União um centro espírita idôneo, onde realmente a preocupação era a doutrina, além do que o Chico tinha uma amizade profunda pelo casal Galvez. Com isso tudo, eu diria que houve uma simbiose entre a doutrina, o casal Galvez, Centro União, Chico Xavier. E o Chico, realmente, quando se referia à União, e eu tive oportunidade algumas vezes lá em Uberaba, naqueles atendimentos que o Chico fazia, estando ao lado dele, gente de São Paulo, ele dizia, ó, é bom tomar um passe, vamos lá no Centro União tomar um passe. Isso eu vi centenas de vezes, não dezenas, centenas de vezes. Ele tinha muito carinho para a comunião. Daqui com o Chico, a saudade é imensa. Então, quando ele frequentava aqui o Centro, ele recebia, muitas vezes, o doutor Bezerra de Menezes, que sempre teve muito carinho com o Centro. Me lembro de comunicações extraordinárias do doutor Bezerra. Quando nós tínhamos um problema muito difícil, que nós não conseguíamos ter discernimento para elaborá-lo, claro que nós o consultávamos. mas ele nunca dizia, faça isto ou faça aquilo. Ele sempre colocava em nossos ombros, mas o livre-abrito era nosso. Então, nos ensinou também que numa casa espírita não deve ter predomínio de uma só vontade. Essas noites foram noites históricas, eu diria. porque nós tínhamos aqui alguns milhares de pessoas que vinham para cumprimentar o Chico, o Chico pacientemente cumprimentava a todos e eu tive a felicidade de ficar sempre muito próximo do Chico. Às vezes o Chico queria mandar um recado para alguém, para ele não falar, ele falava comigo, eu ia procurar a pessoa para dar o recado, às vezes para falar até com uma pessoa com quem ele próprio tinha falado para cumprimentar. e não só pela frequência, o número de pessoas, mas pelo aquilo que acontecia. A figura do Chico era realmente uma figura que impressionava. Essa é a grande realidade. Impressionava-o a nós que estávamos acostumados a estar próximo dele, mas quem não os conhecia e via pela primeira vez realmente nunca mais esqueceu isso e mais do que isso ainda. Tem lembranças que modificaram muitas vidas e uma palavra do Chico que muitas vezes não demorou mais do que 15 segundos porque era muita gente e o Chico não tinha tempo de conversar. Era apenas uma palavra, algumas poucas palavras. Também não sei explicar qual foi o começo de se decidir a fazer este espaço. Só que o Chico deixou muito material em nossa casa. Ele hospedava-se durante muitos anos e foi deixando títulos, honrarias, medalhas, roupas, mensagens, muita coisa. Quando ele desencarnou é que veio a ideia e isto, isto não é a herança que se deixe aos nossa família. Esta herança pertence ao mundo espírita. Então, se fez este acervo não como maneira de cultuar só sua memória, mas de repartir com todos os espíritas este acervo porque nós temos deixado fotografar, visitar, fazer tudo o que é possível para que isto permaneça através de muitos e muitos anos. O Centro Espírita União conseguiu manter o centro com muito sacrifício, pois 50 anos de trabalho só se consegue com amor, com dedicação e disciplina. Eu acredito que uma casa que começou tão bem nascida como é o Centro Espírita União através de espíritos maravilhosos Bezerra, Emmanuel e encarnado o nosso Chico, o futuro será muito bonito, de muito trabalho, muita disciplina. Mas, se eu puder dar algum conselho, darei o que o Chico deu a nós sempre, sempre, fidelidade a Jesus e Kardec. O União é muito bem administrado pelos nossos dirigentes, pelos nossos trabalhadores, que procuramos, de toda maneira, ser mais fácil o entrosamento de todos. O crescimento do centro se deve ao convívio extraordinário do casal Nenengau com o Chico e a convivência é muito longa, aprenderam muito e aqui no Centro União procuram se aplicar judiciosamente os ensinamentos de Kardec e de Emmanuel através de Chico, porque todas as obras de Chico se coadunam perfeitamente com a doutrina do Cristo, com o cristianismo primitivo, na sua pureza. O Centro Espírita União cresceu muito. Ele começou, como nós falamos, muito pequenininho, numa casa pequena, com um grupo muito pequeno, mas um grupo muito unido, um grupo unido pelo ideal da doutrina, um grupo unido para se realizar o trabalho, como foi orientado pelo Chico, como foi orientado por Dr. Bezerra. sempre fiel a Kardec. Então, hoje, nós damos continuidade nessa fidelidade a Kardec. Isso eu acho que é uma constância que foi desde o início, nasceu assim e ele, acredito, que vai ser continuadamente da mesma forma. Fiel a Kardec. O que mudou? Ele ampliou, porque foi começando a crescer, a procura foi maior, não só a procura das pessoas que buscavam o centro para ajuda, mas também a procura dos colaboradores, querendo conhecer a doutrina, querendo estudar a doutrina. Então, os trabalhos foram sendo ampliados. E assim, realmente, eu acredito que seria a perna manência do nosso querido Centro Espírita União. Os desafios de um Centro Espírita são os mesmos, mas sempre em dose dupla, porque vem crescendo, o centro vai crescendo e os trabalhos vão crescendo junto. Então, é um trabalho infinito. Eu acho o seguinte, as dificuldades, eu diria, foram as decorrentes da construção do prédio, porque em termos de doutrina, desenvolvimento de doutrina, o Centro Espírita União nunca teve problema nenhum. Esta que é a grande realidade. Isto aqui, realmente, eu diria, é uma casa abençoada, porque nunca teve nenhum tipo de problema. Agora, dificuldades para a construção do prédio aconteceram, mas foram todas suplantadas de uma maneira absolutamente tranquila, eu diria. Nós nunca tivemos a sobressalto, a não ser um episódio que eu me lembro agora, que havia, quando chovia aqui atrás, uma infiltração de água decorrente do terreno existente, e isso te ligaram um grande problema para a gente, as chuvas. E o muro do vizinho aqui chegou a desmoronar. eu acho que algumas vezes, e eu lembro muito bem que o Galvez, uma vez, veio aqui, depois de um desse desmoronamento, e ele diz o seguinte, olha, se vocês acham que derrubando esse muro vão impedir a construção do prédio, ele falou isso olhando para o muro, como se estivesse ali, e certamente estavam, alguns espíritos. Se vocês acham que vão atrapalhar, desistam, porque quantas vezes vocês derrubarem esse muro, quantas vezes ele será reconstruído. E depois disso, ele não caiu mais e o prédio terminou. O papel da Casa Espírita, além de acolher e consolar os irmãos que nos procuram, ela é de educar, esclarecer e divulgar os ensinos de Jesus e Kardec. Eu acho que dentro do centro espírita nós temos que ter o amor como fonte, a caridade, o amor, acima de tudo. Mas se um centro espírita não tem equilíbrio, não tem, não tiver ordem, disciplina, ele não cresce, vem aí, vem a mistura de outras religiões espiritualistas que tentam infiltrar um centro espírita e a credecista. Então, é preciso ter muito cuidado, muitos exemplos nós temos que dar. O que eu sinto, o que eu penso e a minha maneira de agir, ele é fruto de todo esse trabalho ao longo de todos esses anos. Um trabalho educacional que foi feito comigo, um nível de exigência alto em termos de conhecimento, um aprendizado com o Chico e com os meus pais sobre a importância da disciplina, 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 estudar e colocar em prática. Colocar em prática significa ser espírita todos os minutos da sua vida. Não é só no momento em que você entra no centro ou no momento que você está se dirigindo a um grupo, que você está fazendo um comentário quando te perguntam qual é a sua religião. Ser espírita é muito trabalhoso, mas nós aprendemos isso desde cedo, que isso requer esforço pessoal, mudança interior, autoconhecimento e estudar a doutrina sempre. A família Galvez eu conheci lá em Iberaba, no Chico Xavier, nas nossas distribuições e sempre tinham distribuições e eles estavam sempre presentes. Eu fiz amizade com o casal e fiquei amigo quando eu mudei para São Paulo e procurei a casa deles. Bem, eu conheci o casal Galvez primeiro conhecendo o Chico profissionalmente ao tempo que ele trabalhava junto ao mercado serialista, comercializando sacaria e num problema jurídico que houve na época eu me aproximei de um grupo de... chamavam-se saqueiros na época que cuidavam de recuperação de embalagens e ao mesmo tempo de venda de embalagens novas. E durante algum tempo nós tivemos uma convivência bastante estreita e fomos nos aproximando. Daí, o Galvez de vez em quando me procurava para comprar alguma rifa que era feita pela dona Aparecida lá do hospital do Pênfigo de Uberaba para angariar recursos para tocar a entidade dela lá. Dessa aproximação, se falou de Uberaba e se falava de Chico Xavier. Daí, nós nos aproximamos como família, tivemos alguns jantares juntos em grupos ou isolados e formamos um elo de amizade bastante profundo desde então. Eu tive a honra de conhecer o Casar Carlos através do nosso querido Chico Xavier quando eu frequentava a Comunhão Espírita Cristã. Na verdade, eu conheci a família porque eu já comecei a vir com a minha mãe aqui ao Centro Espírito União. Eu, na época, tinha uns 15, 16 anos quando a mamãe começou a frequentar que foi logo no início. E aqui eu vim acompanhá-la. Aqui eu conheci o Zé Francisco, meu marido. E aqui começamos aquela paquera e tal e depois nos casamos depois de quase cinco anos de namoro. Sempre acompanhando o crescimento do centro. Então, foi muito bonito poder ver a dedicação de uma família que tem uma força de fé, de responsabilidade e de bom senso aplicar essa energia toda e fazer crescer e se tornar no que é hoje essa casa. desde que fomos apresentados, então, a relação foi muito boa e certa feita. Chico, reunidos, Nena, Galves, Suzana, Mozinho, Terezinha e eu. Chico, então, disse, nós aqui formamos um só bloco e não podemos nos separar. O envolvimento começou quando eu era ainda bem jovem e eu fui introduzido na doutrina espírita por eles, tendo vindo do catolicismo, mas foi progressivo, participava com eles de muitas atividades, fui ao Beraba muitas vezes com eles nas peregrinações, então, vim a conhecer o Chico e depois as atividades aqui em São Paulo. Na medida do possível, na medida que eu fui crescendo, eu fui sendo introduzido na doutrina espírita. Para mim, foi muito bom, por quê? Porque essa convivir, os pais sempre foram muito atuantes na doutrina, muito atuantes no movimento espírita e eles participavam de todos os eventos, tinham festividades de outros centros, tinham as tardes, as noites de autógrafo com o Chico, tinha quando o Chico recebeu título de cidadão polistano, eu lembro de ter ido a essa festa, então, essa convivência com todo o grupo do meio espírita, jovens e adultos, só veio a estender e a fortificar mais e mais toda essa afetividade, amorosidade e esse carinho com a doutrina espírita, com os valores e os conceitos cristãos e a doutrina espírita, respeitando e entendendo o porquê de uma casa espírita, né, a necessidade do trabalho de ajuda ao semelhante, ao próximo. Acho que fomos todos beneficiados por essa atitude tomada lá atrás, né, tanto daqueles que já se foram e que participaram dessa intensa atividade deles dentro do meio da doutrina espírita, como para nós, né, eu, a minha irmã e todos aqueles que vieram aqui acompanhando esse trabalho deles. As minhas primeiras aulas de evangelização, eu frequentei na Federação Espírita de São Paulo, então, meus pais, todos os domingos, eles frequentavam a Federação Espírita, eles assistiam o evangelho e eu ficava na aula de evangelização lá na Federação. E eu tenho uma recordação muito positiva e eu acho que isso teve uma importância muito grande na minha formação porque eu lembro até hoje, na época, as aulas eram feitas com um flanelógrafo, imagine, né, era flanelógrafo, eu lembro das figuras, eu lembro da professora colocando a figura, tirando a figura do flanelógrafo e hoje a gente tem uma tecnologia, um audiovisual tão avançado, mas eu acredito que o importante é a mensagem como é passada, o importante é o carinho, o amor, a dedicação do professor em relação àquilo que ele quer transmitir, passar, porque isso marca, então esses valores todos, a gente constrói a nossa personalidade quando isso vem de pequeno, né, como eu tive a bênção, né, de ter essa convivência, isso me ajudou muito. Eu acredito que a gente tenha que, eu tenho que somente agradecer, né, num primeiro momento, agradecer, gratidão, primeiro, por ter vindo nessa família estruturada, né, por ter vindo nessa família onde eu tive durante todo o tempo bons exemplos, boas experiências e a gente sabe que quando a semente cai num terreno fértil, ela realmente, ela frutifica, ela floresce e a bênção que eu tive foi de cair nesse terreno fértil. Eles me receberam como filha e hoje eu sou muito grata a eles. Exemplo de bons valores, de bons exemplos, dignos, tanto no trabalho do dia a dia como no trabalho em relação ao doutrina. Então, isso é o que, pra mim, realmente foi muito valoroso e a minha gratidão é eterna. além do muito obrigado, né, que eu acho que é algo que isso é, que se chama gratidão, né, é o trabalho que eles realizaram, um trabalho de uma vida inteira, essa estrutura que nós vemos hoje espetacular, ela começou pequena, ela começou com muito amor, com muita dedicação, com muito esforço, isso se deve àquele trabalho diário, a vinda ao centro, as atividades no final de semana, o preparo das distribuições, a divulgação da doutrina, é um trabalho admirável, mas é um trabalho de muito esforço, de muita disciplina, abrindo mão de muitos prazeres que muitas pessoas usufruem durante a semana e no final de semana e é o grande mérito que eles têm, isso é deles, é fruto deles, e nós, da família, vindo na cola, nos beneficiamos intensamente deles, do que eles fizeram, da amizade deles com o Chico e o aproveitamento todo que nós pudermos absorver e poder passar isso para os nossos filhos, para os nossos descendentes e dando mostras a eles do que mais do que falar é exemplificar, é fazer, não basta só ler, não basta você ter dentro de você um livro, é preciso folhear as páginas e colocar esse conteúdo na prática que foi o que eles fizeram. Só posso agradecer a eles tudo de bom que eles nos ofereceram. Eu gostaria de dizer que o meu compromisso e a minha responsabilidade e como eu vejo a continuidade do trabalho na doutrina espírita, eu quero fazer jus a tudo aquilo que eu aprendi, a todo o aprendizado e tudo aquilo que eu construí. E eu espero que eles tenham essa alegria porque certamente eles teriam uma alegria, terão uma alegria muito grande de ver essa continuidade daqui para frente. Galvez e eu agradecemos estas palavras generosas que todos os nossos colaboradores, amigos, queridos do coração falaram tão bonitas que nos emocionaram. Nada poderíamos ter feito sem a colaboração destes amigos encarnados e desencarnados que nos acompanharam neste meio século de atividades. Nós agradecemos a todos e rogamos a Jesus que nos ampare sempre e que ampare aqueles que derem continuidade a esta obra de amor e de carinho. até sempre queridos colaboradores até sempre porque a morte não separa e nós estaremos juntos trabalhando sempre, sempre. a morte. Amém. Amém.